Hello my friends! Como é que vocês estão? Sou eu aqui, Tio John mais uma vez, então já sabem, aulinha de inglês. O que vamos fazer hoje? Só alguns exercícios rápidos para encerrar esse capítulo, que era sobre, deixa eu lembrar o nome dele, Pack in the Suitcase, fazendo as malas, como se fosse uma viagenzinha, certo? O que vamos fazer hoje? Abra na página 48, tem um pequeno exercíciozinho aí em branco que vocês têm que fazer, mas deixa eu explicar aqui rapidinho o que que a gente vai fazer. Quem aqui já viu um cartão postal? O que é um cartão postal? Cartão postal é quando você geralmente vai para algum lugar, alguma cidade, alguma praia específica, e aí você quer comprar um cartãozinho para enviar nos correios de lembrança para algum colega, e aí geralmente em alguns lugares turísticos, existe o cartão turístico, o cartão postal tematizado do lugar. Por exemplo, aqui em Fortaleza, se você for para uma banca de revista ali na beira-mar, com certeza você encontra cartão postal de Fortaleza, e aí você vai encontrar uma foto com alguma praia, ou algum lugar bem bonito de Fortaleza, e aí atrás vai ter um espaço para você escrever, o que é que você quer escrever lá, assim... Estou aqui na praia de Fortaleza, aqui é muito bonito, queria que você estivesse aqui, mamãe e papai, com amor seu filho. Aí você escreve lá, você escreveria o que você quisesse, para namorado, namorada, para o pai, para a mãe, para o avô, para o papagaio, mas enfim, você compra isso em qualquer banca de jornal, é baratinho. O que eu quero falar com isso? Como o nosso capítulo é sobre viagem, e a gente falou sobre alguns lugares. Que lugares foram esses, professor, que eu não me lembro? A gente falou sobre a Itália, a China, alguns pontos turísticos dessas regiões específicas. O que é que eu quero que você faça? Primeiro, você vai pegar o seu livro e vai nas últimas páginas, lá no final do livro. Deixa eu fechar aqui o livro para mostrar para vocês. Está aqui nosso livro fechado, você vai virar aqui, na última página, e vai procurar a atividade relacionada ao capítulo 3. Achei já. Olha ela aqui. São alguns cards, como se fossem cartões postais. Você vai arrancar elas. Eu não vou arrancar aqui, porque eu não vou precisar usar agora, no momento. Você vai arrancar. E aqui, cada uma delas, tem uma foto de algum lugar específico, e algumas características. Deixa eu ler alguns. É isso aqui do Cristo Redentor. Name. Nome. Christ. The Redeemer. Que é como eles falam Cristo Redentor em inglês. Type. Type. Tipo. A Estátua. Uma Estátua. Country. Que é o país. Brasil. Continent. Que é o continente. South America. Então, é um pequeno card para você decorar qual é o país, qual é o nome do lugar, qual é o continente, e o que é que tem lá de legal. Então, aqui, nós temos o Cristo Redentor, tem o Grand Canyon, tem o Taj Mahal, tem Machu Picchu, o Coliseu, e The Great Wall of China, que é a Grande Muralha da China. Certo? Você vai guardar como lembrança para estudar, porque é legal, porque é bonito. Mas, tem algo que você também tem que fazer. Se você prestar atenção, aqui na página 48, tem algum parecido, só que está em branco. Aqui, tem lugares que você não deve conhecer. Aqui, tem o Pão de Açúcar, que é um montinho que fica lá no Rio de Janeiro. Essas duas montanhas aqui, que fazem esse símbolo assim, se chamam Pão de Açúcar. Até o símbolo do supermercado Pão de Açúcar, se você prestar atenção, é essa montanhazinha aqui. Aqui, nós temos um lugar que é, eu sei que é na Bahia, mas eu não me lembro o nome desse lugar. Aqui, deve ser a Amazônia, a Floresta Amazônia. E aqui, eu também não estou lembrado. Mas, enfim, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês coloquem aí, alguma frase, alguma coisa bonita. Digamos que vocês trabalham com turismo, e vocês querem chamar pessoas para visitar esse lugar. Então, eu quero que você escreva alguma frase bonita em cada um desses cards. E aí, ele deu um exemplo nessa. Ele escreveu assim aqui. Discover Wellington. O que isso quer dizer? Descobrindo Wellington. Em duas só palavras, ele já fez a propaganda dele. Descobrindo Wellington. Venha para a nossa cidade. Ele só precisou escrever isso. Descobrindo Wellington. E aí, ele mostrou essa foto bem bonita. Eu quero que vocês façam algo parecido aqui. É algo pessoal. Não existe nada errado. Nem 100% certo. Você pode criar da sua cabeça, contanto que seja em inglês. Ok? Então, pense em alguma palavra bem bonita. Porque só tem essas duas linhas, né? Então, é bem pouco. Você vai escrever. E escreve aí alguma coisa atrativa para atrair turistas, para a gente ganhar dinheiro. Certo? Isso aqui é uma tarefa mais bobinha, mas faz parte do nosso livro aqui. Então, vamos lá. A página 49. Era uma tarefa que a gente precisava do CD. Eu ia botar o CD para vocês ouvirem e vocês tinham que circular a palavra que vocês vão escutar. Como não temos o CD aqui, uma caixinha de som para tocar. Eu vou ler e você vai só circular. Certo? Eu finge que eu sou o CD tocando no rádio. Eu vou ler o número da questão e você, atento aí, escutando aí com sua caneta na mão, vai circular a palavra. Lápis, quer dizer. Vamos lá. Letra A. Letra A tem duas palavras. Tem the father and the girl. O pai e a garota. Eu quero que você circule para mim a palavra the girl. Letra B. Tem Arizona, USA, São Paulo e Brasil. Circula para mim a palavra Arizona, USA. Letra C. Tem escrito By Bus e By Airplane. Circule para mim a palavra Airplane. E na letra D tem They Are Buying Souvenirs. E também tem escrito They Are Swimming. Circula para mim a palavra They Are Buying Souvenirs. Letra E. Tem escrito He's Taking Pictures. E He's Eating. Circula para mim a palavra He's Taking Pictures. E letra F tem escrito The View Is Sad. E do lado tem The View Is Amazing. Circula para mim a palavra Amazing. Que quer dizer Maravilha. Maravilhoso. Só isso. Hoje nossa aula foi bem simples, bem tranquila. Tarefa de casa. Procure para mim um lugar turístico que você gostaria de visitar. Não venha escrever. Ai professor, eu queria visitar o shopping em Guatemi. Eu quero que você escreva um lugar turístico. Bem bonito, certo? Você procura, pensa bem. Se você não conseguir pensar em algo, procura na internet. Mas tem que ser um ponto turístico. Não venha escrever. Eu quero ir para a Itália. Quero ir para o Japão. Não. Eu quero que você escreva um ponto turístico. O lugar que você quer ir, certo? E pode mandar lá no grupo para mim que eu quero ver. Aliás, não precisa mandar lá no grupo não, porque é uma coisa bem simples, certo? Você só escreve aí no seu caderno o lugar que você quer visitar e por que você quer visitar. Tem que ser em inglês, professor? Não precisa ser em inglês. Pode escrever em português mesmo. É como se fosse uma pequena redaçãozinha. Escreva lá duas ou três guinhas de por que você quer visitar esse ponto turístico. Sei lá, por que a comida é boa, por que as pessoas se vestem bem lá, por que eu sou fã do lugar, por que eu sempre quis conhecer, é meu sonho. É uma coisa pessoal. Então, ó. Se quiser mandar no grupo, mande, então. Mas se quiser mandar no direct pessoal meu lá no WhatsApp, pode mandar também, se você tiver vergonha de escrever lá no grupo. Ok? Por isso. Por hoje é só, pessoal. Então, nos vemos na próxima aula. Bye, bye. E se cuidem. E se cuidem.